Acorda, Pascual, você já levantou Muito bom dia, galera! Alô, crazy people! Olá, crazy people! Bom dia, crazy people! Então, é, estamos aí, é, The Whiskey David e Charlie, Charlie, Charlie... Eu tô com sorte hoje, eu estou com sorte, é, eu estou com sorte hoje, olha só, acabei de chegar pra trabalhar, Nicky, que você acaba de chegar pra trabalhar, o que que você dá de cara no computador, hein? Hein, 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 hein? Ah, ó, hoje é seu dia de sorte, receba cem real de graça! É... É fácil, 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 clique aqui! Ah, ô, meu Deus do céu! Cenzão de cara, hein? Cenzão de cara! E você chega, é só clicar aqui, clique aqui, aí você recebe cenzão! Aê, ô, sujeito sortudo da peste! É... Clique aqui e depois, né, passe os seus dados! Seu CPF, o número do seu cartão de crédito, o débito de crédito, né? É... É... Aquele númerozinho que tem lá atrás, que tem só três númerozinho, é, aquilo não serve pra nada, não, passa ele pra nós! Aquele... É três númerozinho que expõe ali atrás, é só pra identificar depois de quem que é, entendeu? Aquilo lá é pra identificar de quem que é o cartão, então, passa ele pra nós, que aí você passando ele pra nós, é... É só pra nós saber de quem que é, tá? É três númerozinho que tem atrás, da banda de trás do seu cartão de crédito! E... Isso! Esse mesmo, esse aí, é... É... Númerozinho, curtinho, é três números só! É... Ô, gente! É... Passa também os outros, os outros coisas, que você tem mais o quê, hein? É, você tem algum investimento? Passa pra nós aí o investimento que você tem, hein? É... Não, nós vamos... Nós vamos pegar mais dinheiro, colocar lá junto com o dinheiro que você já tem investido! Hã? Você já tem dinheiro investido? Então, passa pra nós esses dados, que nós vamos fazer... Nós vamos fazer render mais, entendeu? É... Quanto é que você recebe de lucro do governo? É... CDB, RDB, XDB, KDB, KGB... A KGB dá conta! É... É... Ai, ai, nós vamos fazer render mais ainda pra você! É... Você tá recebendo pouco! É... Aqui, ó, só... Só de cara, Cenzão! Você não precisa fazer nada, não! É só clicar aqui! Clicou aqui, Cenzão caiu na conta! É... Clicou, Passou os dados tudo direitinho! Nós vamos ver como é que o seu nome tá no SPC! Xerasa, né? E aí, você já recebe Cenzão! É uma maravilha! Eita! Ó, que maravilha! Já caiu Cenzão na conta! Atenção, atenção, que pode cair mais Cenzão! Vai lá, mais Cenzão! Oba! Clicou aqui! Clique aqui e receba Cenzão na conta! Atenção! Aêêêê! Trem rumado! Eita! Como é que... Você começa assim, ó! Uma terça-feira com a sorte dessa, né não? É um negócio rumado demais! Hoje é dia 26 de março! É dia do cacau! Aí, ó! Tá vendo? É dia do cacau! É por isso que eles mandaram cacau aqui pra mim! Ó! é, aqui hoje é dia do cacau, você vai receber um cacau aí, aí 100 reais de cacau ai, trem doce ai, 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 ai hoje é dia também, mais o que deixa eu ver aqui, aniversariante famoso não dizer que a gente pode falar, que o povo ainda lembra, porque tem muitos aqui que ninguém nem lembra, mas é, cantor ah, aqui ó, a Diana Ross a Diana Ross, Diana Ross é, aniversariante famosa de hoje a Diana Ross o Steven Tyler nem todo mundo conhece, não o Tennessee Williams, alguém conhece o Tennessee Williams? Não? então deixa pra lá o cineasta poeta pintor fotógrafo Leonardo Nimoy também conhecido como senhor Spock do Jornada nas Estrelas é, aquele da orelha pontuda isso aquele que a orelha deve fazer uma pontinha é, parecia uma uma folha de como é que chama que tem? é... Oropronobis a orelha dele a pontinha é igualzinho folha de Oropronobis é ou então espada de São Jorge espada de São Jorge ele era o seu Spock da Jornada nas Estrelas é, ganhou fama na TV e no cinema né com aquela saudação que fazia vida longa e próspera agora que ele era até cine... não, cineasta ainda até passa agora poeta pintor e fotógrafo ninguém sabe também não interessa também não interessa não é verdade? pois é então aqui o Rodrigo Santana do Rio de Janeiro bom dia Pascoal primos primas você clica no linkzinho e ganha uma dívida de dez milzinho é uma não, é um dia de sorte é um dia de sorte é um dia de sorte clique aqui você acabou de ganhar cenzão você não precisa fazer nada é só passar os dados o que você tem dado o que você tem dado você tem dado em casa passa seus dados aqui que nós vamos pôr cem no cê cenzão aê beleza meu filho aí você começa o dia eu tô feliz eu tô feliz cês tão notando né eu tô numa felicidade danada cê acabo de chegar já ganho cenzão assim bom dia Pascoal bom dia os ouvintes Antônio Marcos acabou a alegria toda a galera todo o ouvinte do Pascoal Pascoal acabou minha alegria tá caindo água aí em Beirão das Neves eu vou contar uma piada aí bem rápido antes que vai contar uma piada antes que morra afogado que tá chovendo pra caraca tá chovendo pra caraca não em contagem contagem segue lá o é segue mais um capítulo é da da Arca de Noé mais um capítulo mais um capítulo do O Dilúvio é episódio como é que é temporada essa temporada do Dilúvio qual que é bom o que a gente sabe é a segunda né é dizem que teve outras antes dessa é é porque o cinema americano também demora muito o cinema americano tem umas viadagens que eu vou contar um negócio pra você tem uns trens ruins demais você começa a assistir uma série a série começa foi gravada entre março e julho aí você começa eles lançam ela em setembro aí você começa a assistir ela em setembro ela acaba na outra semana ou às vezes no mesmo fim de semana de setembro o cara maratona o trem gasta uma semana pra assistir a série aí a continuação da série o ano que vem isso aí se a série deu certo se teve bom aí o ano que vem em setembro eles lançam mais um aí você espera um ano é isso aí que aconteceu com o Noé e a Arca de Noé é eles fizeram a série ah estão esperando até hoje a continuidade da série não não teve mais não por enquanto não teve ainda não mas aí então o que lá em contagem continua né esse ano mais um capítulo mais um temporada dois episódio episódio dois dois é dois que a semana passada teve episódio um que foi foda episódio dois de O Dilúvio estrelando Noé e Pascoal dizem que Noé é o Pascoal mas tem gente que diz que é sim é ele mesmo é o Pascoal não eu acho que Noé foi lá o dentista pediu para confeccionar uma dentadura para ele porque a dentista era muito velha desgastada sei tal fez a medida tal deixou a medida lá aí certo dia certo dia agendado a dentista ligou ele voltou chegando lá no dentista rapaz a dentista perguntou para ele na hora de colocar na hora de entregar a dentadura se eu trouxe a velha aí ele falou isso a velha ficou em casa fazendo almoço é oi trazer a velha para que a dentadura é para mim não é para ela essa piada é para você rapaz eu vou contar mais uma piada uma piadinha aqui para vocês uma piada boa essa é boa prepara para sofrer a velha rapaz foi no caixa sacar dinheiro no bloco e foi no caixa lá dentro chegou lá a moça falou para ela assim ô senhora aqui só saca acima de mil olha que é isso 100 reais você saca lá fora no caixa eletrônico aí a velha parou pensou então eu quero sacar mil reais aí a velha a moça do caixa sacou mil reais e entregou para a velha a velha foi agora falou assim com a moça agora você deposita 900 para mim boa ideia é Pascual estou pensando que velha é boa rapaz você está doido nós velha não é pouco nós vamos ganhar sabe o jogo entendeu nós vamos ganhar esse jogo vamos meter uma bola em profundidade do jeito que eu gosto bota sem profundidade que jogo você mete a bola em profundidade assim recebe e faz o gol não é Pascual vamos meter os dois aí e ganhar esse jogo que jogo gente já ir para o segundo jogo com a vantagem ampla não é Pascual é isso aí tchau chuva que salpido manda que jogo meu Deus do céu é eu não estou nem sabendo que jogo que é que diabo é isso ô Alisson bom dia Pascual é Pascualito você mesmo já disse só cai nesse golpe os zuiudo os bagalú é meu filho ai ai fui premiado ai gente eita clique aqui que você já ganhou clique aqui isso você já levou cenzão precisa fazer nada só passar os seus dados que nós estamos depositando para você agora mesmo agora três e meia da manhã e não é que três e meia da manhã tem menos gente vão depositar o dinheiro para você tranquilo você vai receber tranquilo você pode acordar de manhã e já gastar o cenzão outra enrumada é muito bom vou te contar pois então pois então pois então pois então é tá aí o quem quiser informar para os amigos é é como é que faz contacto como você ouve a gente é nesses dias que a gente tá com né então uns pequenos problemes aí na internet é só ir na radiosnet tá radiosnet.com.br e coloca lá na busca 93FM rádio 93FM e 93FM e 93FM e 93FM onde é Matozinhos coloca ou é Pedro Poudo deixa eu ver aqui se é Matozinhos ou Pedro Poudo deixa eu ver aqui o nosso transmissor é ali Matozinhos 93FM que você que você vai encontrar e você vai ver a nossa marca a nossa logomarca e fazer a sua entrada né no no site e ouvir a gente aqui a música do Ludwig Ludwig por Elise pela Elisa seria a tradução né pela Elisa pelo Eliso pelo Eliso e a pela Elisa é o Ludwig von Beethoven para Ludwig que é é essa aqui você vê aí você conhece você conhece você conhece tá vendo deixa eu ver aqui também a quinta sinfonia a quinta sinfonia do Beethoven também né não é dele sinfonia quinta sinfonia é quinta sinfonia do Beethoven sinfonia é a quinta sinfonia do Beethoven alô meu povo quinta sinfonia do Beethoven é aquela que tocava no caminhão de gás o caminhão ah não o caminhão de gás era por Elise né por Elise era um caminhão de gás aqui é em dó menor é pra quem tem menos dó dos outros né dó menor que tem gente que tem mais dó dos outros aí é dó maior ó tá vendo ó essa é a quinta é essa sinfonia tá mandando pra quinta pros quintos da quinta a sinfonia do Ludwig Ludwig van de Toven e hoje se alguém me perguntar se eu tô tocando a música porque o o intérprete morreu eu vou ser obrigado a responder que sim viu eu vou ser obrigado é aí eu vou ser obrigado a falar que foi ele e mais alguém também foi junto também foi junto com o coitado rapaz ai mil e oitocentos e caqueirada é vocês não não brinca com a sorte não pelo amor de Deus não brinca com a sorte não brinca com a sorte Ludwig van de Toven aniversário aniversário antes é aniversário de morte né aí o cara coloca igual o operador da Rádio Globo na época o Antônio Carlos quem que era a gente que tava lá o filho do era de um de um sambista famoso do Rio de Janeiro hoje aniversário de morte do tal aí o o operador lasca lá parabéns pra você essa data querida trem difícil meu Deus do céu eu já falei de todos já ficou fartando alguma coisa ah não hoje foi fundada a cidade de Porto Alegre Porto Alegre mas bah hoje é aniversário de fundação de Porto Alegre em mil setecentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e dois ah o Jorge Louredo também o né mais conhecido como Zé Bonitinho também nos deixou nesta mesma data em dois mil e quinze há algum tempo atrás é ele foi bem longe ainda teve no Chico Anísio fazendo né participações no Chico Anísio ainda e tal é o Zé Bonitinho o Jorge Louredo ele também fazia um dos primeiros personagens que ele fez isso aí pouquíssima né pouquíssimas pessoas vão lembrar talvez algumas algumas pessoas se lembrem é ele fez um mendigo na Praça da Alegria que depois tentaram fazer o mesmo mendigo teve acho que três pessoas que tentaram fazer três né comediantes mas não adiantou o melhor mendigo era o José Louredo né fazendo o mendigo da Praça nossa é se você quiser pesquisar não sei se vai encontrar alguma gravação dele ainda não porque era na época que videotape o pessoal pegava uma fita de videotape e gravava coisa em cima porque a televisão não tinha dinheiro pra ficar mantendo né arquivo e tal era difícil era caro você manter arquivo de televisão arquivo de rádio e tal era muito caro então assim as TVs não mantinha não gravava um programa pois não após pega a fita porta lá e grava outro programa em cima e grava outro em cima então muito pouca coisa salvou teve gente que levou andou levando uns trem pra casa levava umas fitas pra casa e tal então pode ser que você ache o mendigo com Jorge Louredo esse era sensacional ele tinha uma pose ele tinha uma presença que era um negócio fantástico fazendo o mendigo da praça da alegria hoje em dia praça é nossa né o pintor Debré autor do desenho da bandeira do império brasileiro chegou ao Brasil em 1816 tá cheio de data importante quer ver mais o que é ó aqui ó o tratado de união que criou o reino da Grã-Bretanha em 1707 isso aí é importante velho é juntou tudo ali Irlanda Holanda é Cabelolândia pastelândia é juntou tudo ali criou o reino unido a Grã-Bretanha é é Irlanda Holanda e pastelândia também as três deixa eu ver aqui o João Paulo II visitou o muro das lamentações em Jerusalém e lamentou não ter ido antes fica quieto cala a boca o pessoal lá não é muito famoso por bom humor não é tem um outro negócio mas deixa pra lá é o Silvio de Betim bom dia Pascoal aqui ó quem quiser anda né o tutorial usando o Tudo Rádio também ah no Tudo Rádio também tem Tudo Rádio e o Rádios Net é o Paulo Lúcio sempre ouve na Rádios Net né já direto na como é que chama na Alexa Alexa é toca 93FM aí ela toca a história do Parabéns da Morte está aqui no Maurício Menezes no Jô Soares ele contando a história é bastante interessante além de outras gafes do rádio também que o Maurício Menezes conta nessa entrevista dele vamos ter mais essa agora é inacreditável porque o que o público precisa entender é o seguinte você fica aqui agora o Sorrel está lá na técnica ele fica lá com um monte de coisa ele aperta um botão ele pode te derrubar né então o que aconteceu não tem volta o Antônio Carlos está fazendo o programa na rádio e aí o operador parece que estava distraído e o Antônio Carlos fala recebendo aqui o Atalufo Alves que estava faz 30 anos da morte do Atalufo Alves e o operador parece que estava distraído ali na hora que ele falou isso 30 anos ele pá meteu a mola apertou o negócio e saiu uma desgraça dessa gente cadê recebendo meu querido Atalufo Alves Júnior filho de Atalufo Alves hoje está fazendo 30 anos que morreu que morreu um dos maiores compositores da música popular brasileira que morreu mandou um parabéns pra você parabéns pra você sem deixar de lembrar que o Antônio Carlos ainda está lá na Rádio Tupi agora no Rio de Janeiro ele está na Rádio Tupi depois que acabou os troços tudo na Globo ele foi pra Tupi é o Fernando Ferreira bom dia Pascoal ótima terça-feira que não vai valer de nada mesmo é só chuva caindo não terça-feira e caindo chuva ainda que maravilha chovendo é em contagem nós estamos com mais um capítulo do da é o dilúvio é hoje é a como é que fala a reunião dos bichos é o capítulo de hoje episódio de hoje a reunião dos bichos o cagão do elefante é é de hoje o Ângelo de Santa Luzia e o Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga na rabeta do cometa fala fala Luiz Gonzaga na rabeta do cometa ih não tá ó e ó tchau ó tchau 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 ó pê peraí que eu vou botar o Luiz Gonzaga daqui a pouco deixa eu tocar uma música primeiro e daí ele tá gago ali tá ó aqui ó gente aqui ó tem o Rádios Net e o Tudo Rádio também tá Rádios Net e Tudo Rádio tem os dois mais dois endereços pelos quais você poderá nos acessar aqui vamos ver aqui o Luiz Gonzaga agora se ele se ele para de ficar parece porteiro de boate dá aquela cochilada cada vez que ele abre o oi é uma cena diferente fala aí Luiz Gonzaga Pascoal você tava falando de golpe que você ganhou 100 hoje né ganhei outra coisa que tá acontecendo Pascoal esse negócio aí de limpa nome aí do Serasa entendeu esse mês de março aí acho que tava uma promoção lá tá tendo golpe demais ele entra no aplicativo ele entra no aplicativo ele fala sua dívida é 3 mil você vai pagar 70 reais faz o Pix aí o cara vai faz o Pix e dança limpa nome nada toma pra dentro entendeu então fica esperto com esse negócio aí a não ser que você entra no aplicativo do Serasa mesmo né no original não vai em qualquer um não que você vai dançar mesmo tá tendo golpe de todo tipo o pessoal hoje em dia tá foda tem que ficar esperto beleza Pascoal beleza abraço pensa meu áudio roda agora fica igual sapo na lagoa não pô vamos ver vamos ver vamos ver deixa eu pôr aqui no seu deixa eu ver bom dia Pascoal bom dia agora foi agora foi galera em geral abraço a todos ótima terça-feira pra todos ô Pascoal mas tá caindo água de composto eu tirei o cometa da garagem agora tô indo pra certos lagoas mas muita chuva graças a Deus muita água grande abraço aí muita água até o como é que é o Paulo Lúcio inclusive vai nem trabalhar hoje meu filho hoje ele vai nem trabalhar que a situação tá complicada fala Paulo Lúcio vai dar não chovendo choveu a noite toda ah pelo menos assim nas vezes que eu acordei estava chovendo três vezes estava chovendo estava chovendo e agora chovendo muito continua chovendo é vou passar o dia em casa hoje viu é nós estamos estamos aí no seriado isso aqui é o som da chuva Pascoal ó Paulo Lúcio deixa eu falar uma coisa pra você como eu sei bonito como eu sei que eu sei um sacana pra esse som aí ser da Alexa fazendo chuva não conta de 23 mas te conhece Paulo Lúcio mas te conhece eu sei que você é sacana Paulo Lúcio eu sei que você é sacana aí você põe o barulho da Alexa e faz barulho da chuva aí no final das contas é Alexa é que é o despertador do Faustão despertador do Faustão deixa eu ver aqui orra gato galera orra meu acorda bom dia acorda acorda aí acorda é esse não que deu era outro que deu 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 sai aqui o original esse aí não é original não foi era outro deixa eu ver que deu despertador brincadeira meu tá na hora de acordar bicho você tem 30 segundos pra sear o mar então se vira nos 30 garoto a partir de agora tá na hora de acordar bicho você tem 30 segundos pra sear o mar então diretamente da Faustolândia se vira nos 30 garoto esse cara meu que é uma fera tanto no pessoal quanto no profissional tá na hora de acordar bicho você tem 30 segundos pra sear o mar então se vira nos 30 garoto oi eu achei que eu gritasse eu achei que eu e segundo o pessoal fala o retorno de palco que eu nunca tive lá no Faustão mas o retorno de palco né que você que ele utilizava lá que ele nem aquelas caixas de retorno no palco rapaz era ensurdecedor o troço era numa altura que eu vou te contar a verdade a pessoa entrava lá normal saia com a dor de cabeça danada você vira nos 30 meu velho você vira nos 30 hoje é terça hoje é terça-feira eu tô igual sabonete liso mas pelo menos eu tô cheiroso muito bem tô que nem sabonete tô liso 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 mas tô cheiroso e o que que isso serve na terça-feira nada absolutamente nada terça-feira gente terça-feira é um desperdício que eu vou te contar a verdade o Beto Dakar mandando um bom dia pros considerados os amigos o Altair da Cabritinha em contagem mandando também é o Guilherme ligado com a gente né através do aplicativo de outro aplicativo qual que é esse aí Guilherme deixa eu ver aqui quando não sai aqui no Goiás ah é o Rádios Net ele está acompanhando através do Rádios Net o prefeito bom dia prefeito bom dia bom dia bom dia bom dia para Maria de Betim dele no Rio para o Norte de Holanda Torão de Iraxá Eder Lopes Tane Gil Cabruzo Altair da Cabritinha Paulo Lúcio Michelin Cristiano Araújo Luiz Gonzaga seu Minguado Paulo Cláudio Rio Grande do Sul Grua em Brasília Marcelão da 101 meu amigo Carlos da Gua Santa Pascoal a chuvinha acabou a noite inteira né Pascoal muito bom chuvinha chuvinha que chuvinha onde é que você viu chuvinha falando em golpe e haja golpe no Brasil esses caras não brincam serviço não né Pascoal e falando Faustão o Faustão quando ele não achava ninguém para pegar no pé ele pegava no pé dele mesmo né o bicho o retorno do Faustão aqui o Grua era um absurdo o do Tim Maia perdia longe para ele não o retorno o retorno de palco do Faustão era um negócio absurdo mesmo é a palavra é essa absurdo você entra você entrava lá e ele falando gritado desse jeito aí pelo amor de Deus é foi gente que me contou porque eu nunca tive lá não o pessoal me contou o retorno era um negócio absurdo demais da conta hoje é terça-feira hoje é terça-feira é foi segunda hoje é terça é tipo assim acabou aí hoje é terça-feira é falar o que fala nada terça-feira não serve pra porra nenhuma você vai falar o que de terça-feira vai falar o que é vai falar o que hoje é terça-feira dia de trabalhar dia de não sei o que dia de fazer hoje é terça-feira só isso não tem nada pra você fazer terça-feira terça-feira bom dia o Gustavo ele de sexta de Pelopou bom dia Gustavão tudo beleza o Ângelo eu já falei o Paulo o Paulo também o Paulo de Pelopou o Paulo de Pelopou também 5 e 57 já quase 6 horas da manhã quase 6 horas da manhã quase 6 horas da manhã aqui ó presta atenção aí presta atenção presta atenção nessa receitinha aqui presta atenção vantagens de beber em casa depois dos 30 anos cerveja gelada comida barata banheiro sem fila e limpo bateu sono só deitar bom também é isso aí desde isso aí faz tempo faz tempo desde a época lá que a gente fazia churrasco lá na casa do Zezito quer dizer churrasco não era feijoada feijoada na casa do Zezito era isso ali no Caissara aí juntava aquela galera lá na casa do Zezito né aquele bando de gente que não tinha o que fazer amontoar de vagabundo pra comer feijoada na casa do Zezito aí aquela vagabunda aiada toda junta ali né a lei lá era essa bicha aqui ó cerveja geladinha né banheiro limpo que nós estamos em casa e assim e tinha né pra encerrar né uma das três leis da da feijoada do Zezito era o seguinte acabou de comer não tem esse negócio de ficar com vergonha não vai embora você pode ir embora é ué porque as vezes a pessoa fica sem jeito de ir embora né não bicho a gente chegou aí comeu e tal comeu bebeu não não vamos não precisa não se quiser encostar no chão aí num canto aí pode encostar também mas se quiser ir embora também pode virar as costas e vai embora é o famoso seu cavalo quer dizer meu cavalo marcha bem marcha pra chegar mas marcha pra sair também então ah depois e também não é depois dos 30 não o povo hoje tá parando com as coisas muito cedo ué bebê em casa depois dos 30 bebê em casa depois dos 40 45 no meu caso foi quase 50 é de vez em quando de vez em quando tinha lá 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 pros 30 anos de vez em quando você bebia em casa mas a maior parte era no boteco mesmo que isso bicho que isso bicho a língua de vaca bem cozida numa panela de pedra com aquele molho gostoso e aquela garrafa de cerveja geladaça até trincando no boteco mas tem essas vantagens você beber em casa a cerveja tá sempre geladinha você vai lá na geladeira mas se você for muito preguiçoso e sem vergonha você pede a sua mulher ou seu filho pra buscar a cerveja é a cerveja tá trincando de gelada o banheiro tá limpinho é é e depois é sinal que enche o saco você vira pro canto e dorme e pronto não enche não enche o raio da paciência de ninguém hein ah é tem um legião urbano aqui hein ih deixa eu botar o não não esse aqui seis horas já ih passou passou batido seis horas seis horas seis horas volta já volta já pascual pascual na medida setra panananananananana deixa eu ver aqui é ó o léo vieira pascual você viu essa aqui essa madrugada lá nos estados unis lá nos estados unis aquele lugar onde os estados são unis né onde tem é o pato donald é aquele pato que vive sem cueca sem carça sem nada com a bunda de fora e uma camiseta uma camisinha de marinheiro horror em baltimore um enorme navio peraí deixa eu é tradução pronto traduzido um enorme navio de carga bateu na ponte francis scott que causando o colapso da ponte vários veículos mergulham na água logo abaixo equipes de resgate no local rapaz é muito grande a ponte que caiu vei em baltimore caramba o navio de cheio de carro também vocês já viram o tamanho dos navios que esse povo faz hoje em dia você já viu esses navios de container aqueles navios de container de né cheio de container o o o caial de navio que é cheio da que estreia putz cara tem tem uns navios que chega da china bicho não tem base não não é igualzinho é a é igualzinho a manicure o que é igual a manicure a manicure que fala com a outra o que que a manicure falou pra outra ela falou assim tem base o navio o navio o navio o navio dos chinês lá bicho é igual a manicure tem base tem base não tem base não não é um caial aquela porcaria que trouxe lá se tombar ah meu é meio mundo é meio mundo quem era a nossa arca eu e o noé quem era nós pra fazer um troço desse tamanho caraca maluco você já viu o tamanho daquele troço é muito grande esse navio então ó ah lá o navio tá até pegando fogo esse navio cheio de carro você viu aquele aquele navio cheio de carro elétrico um carro elétrico deu um curto circuito eu acho que o o circuito não foi tão curto não porque queimou os carros tudo tudo eu acho que o circuito ali foi grande foi um grande circuito um longo circuito porque queimou carro pra caramba queimou tudo é aquela carraiada elétrica ali com aquelas baterias aquela fumaceira é um fumacê danado podia aproveitar com as fumaças pra espantar os os mosquitos da dengue que não é o fumacê é não 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 é brinquedo não véi não é brinquedo não não é brinquedo não eu ia botar vocês na espera aqui bom dia Pascoalito bom dia tropa como é que vocês estão bacana demais mais ou menos Pascoalito fala um pouquinho mais pra nós desse desse tratado aí que criou a Grã-Bretanha lá em 1701 isso aí como é que foi foi redigido foi de boca foi redido na pedra no papel já tinha uma máquina de escrever não é aquela pena de ganso foi que você tava lá sapiando a gente sabe né dá aí um detalhe pra nós foi pena de ganso é ó toro amigo é né foi pena de ganso sabe pena de ganso que fazia fazer a caneta é nós afogava o ganso pegava a pena e fazia uma caneta afoga o ganso tira a pena faz a caneta e aí assina o tratado lá eu tava eu tava lá eu tava pescoçando a parada lá bicho eu tava pescoçando mesmo é tinha lá Escócia né é os escocês já tava com aquela sainha mini saia os escocês naquela época tudo sem vergonha ficava tudo de mini saia gostava de ficar aparecendo a berola da bunda é um negócio complicado é não era complicado porque assim você vê uma berola de bunda tipo né as mini saia as micro saia que as mulheres usavam na década de 70 é uma coisa agora um 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 irlandês lá de mini saia com a bunda cabeluda pelo amor de Deus ah você tá doido você tava assim né que as vezes você tava numa partezinha um pouco mais baixa de um barranco você olhava de baixo pra cima assim e parecia que bundão cabeludo e aquela linguiça pendurada lá você tá doido é muito feio velho não muito feio era muito feio é escocês aqueles escocês com aquela imagina o príncipe charles não vou mexer com ele não é mas era muito feio eu tava lá nós afogava o ganso tirava a pena fazia uma caneta e o povo assinava os trem com a caneta do do coisa lá hoje é terça-feira hoje é terça-feira hoje é terça-feira agora adivinha quem acordou cheio de energia isso mesmo bro sou super choque porque eu mesmo eu tô igual o paçoca só o farelo hoje é terça-feira quem amanheceu cheio de energia foi o transformador da CEMIG eu eu tô eu tô só tô que nem paçoca só o farelo o negócio é é difícil é difícil eu faço qualito esses escoceses aí com a bunda de fora e encher na cara de whisky nossa os discos escocês e com os bravos nossa faça ideia que bagunção meu não assinava qualquer coisa que tem esse 10 pessoas assinavam não e o pior que o whisky não era aquele malte assim né porque tem o malte escocês aquele malte que tiver e tem outros que é o malte né aquilo ali quando batia na morroia e o camarada sortava um vento meu filho a turma em volta nossa era um negócio complicado aí nessa época quando eles foram assinar lá o tratado deixa eu ver aqui deixa eu ler de novo aqui o tratado quando é que foi direitinho é fundada deixa eu ver aqui o tratado de união criou o reino da Grã-Bretanha é que foi no reino da Grã-Bretanha ali tem Irlanda Holanda como é que é pastelanda pastelândia coxinha Holândia tem coxinha Holândia coxinha Holândia também aí assinaram o tratado lá tava todo mundo chapado tudo chapado e os escocês com aquelas com aquelas mini saia lá com aquela bunda cabeluda aparecendo ah vai tomar banho tá doido o que é isso não vira esse bundão pra lá o cara ainda sortava um ah não ajuda aí pô não é desse jeito não o Eduardo Bom Jardim pararam 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 eu sai peraí o sororó ah tá porque tem mais um endereço aqui é do Eduardo Bom Jardim pra você acompanhar internos pela internet também depois eu passo outro o que que é Paulo Lúcio não eu passo hoje não foi sacanagem com o Alex realmente estou te ouvindo aqui viu Alex 93 rádio show Pedro Leopoldo tocando 93 rádio show aí eu tá vendo a chuva tá caindo lá deixa eu te falar diga agora pelo rádio os net você pode ouvir né mas não é necessário assim mais caso você queira é só falar do jeito que eu falei rádio 93 Pedro Leopoldo acabou ela entra pelo Tchumim na casa no caos no caos da Alexa né tem tem jeito de fazer isso com o Google também aí o Google acha acha nós no ao vivo esse aí é da Alexa Alexa 93 FM rádio show aí ela já tuf pruga ela pruga ali e nós tamo aí meu filho hoje é terça feira meu velho ô terça feira ô diazinho danado é terça feira hoje é terça feira adivinha quem acordou cheio de energia o transformador da Semig aquele tá cheio de energia isso mesmo bro o super choque porque eu mesmo eu tô igual o Paçoca é só o farelo só o farelo nós todos também tamo assim meu filho urra velho hoje é terça feira velho eita acorda aí hoje é terça feira e eu tô igual sabonete liso mas pelo menos eu tô cheiroso amém nós todos muito beleza hoje é terça feira hoje foi segunda hoje é terça essa é a melhor de hoje bicho essa é a melhor de hoje hoje é terça feira ontem foi segunda hoje é terça e aí é terça feira terça feira é uma porcaria rapaz terça feira serve pra nada não pra que serve terça feira serve pra porcaria nenhuma terça feira hein é não tá faltando um áudio aqui pra rodar deixa eu ver bom dia moça bom dia moça moça como é que tá o valor desse pastel aí a unidade do pastel moço tá cinco reais cinco reais isso moça agora me diga uma coisa moça aquele lá do canto que eu tô vendo lá no canto que passou do ponto queimou não foi não moço não queimou não ele assou demais sim passou do ponto não tem nada queimado não mas eu tô ligado que quando ele passa do ponto assim o pessoal nunca quer comprar pelo valor que vale a senhora não faz um precinho camarada pro homem da roça não eita moço só vê gente esperto jeito aí moço como ele passou do ponto passou demais eu vou fazer pra você por dois reais dois reais sim por dois reais daquele jeitinho ali né é então pronto faz assim pra mim aí a senhora queime mais sete pra me levar daquele jeitinho lá viu como é moço queime mais sete daquele jeitinho lá aí eu levo por dois reais aí moço não é assim que a banda funciona não é não e ele não queimou não moço ele passou do ponto só fritou demais então eu queria mais sete pra senhora deixar daquele ponto ali não 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 é assim não pronto e eu vou ganhar meu lucro aonde meu filho tá bem mas ele sabe ganhar dinheiro só ter esperto igualzinho eu hoje hoje eu amanheci feliz demais é cheguei aqui no que eu abri o a internet é abri aqui o whatsapp tá aqui a a mensagem receba cem reais agora clique no link nossa senhora já comecei com sorte terça-feira cheio de sorte é só clicar no link no link que eu ganho cem real é tem 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 que passar umas informaçãozinhas umas bobagens seu cpf o número de sua conta bancária sua senha senha do cartão de crédito e tal é bobagem mas isso é pra baixo é você viu o que que vocês viram aí o que que o Luiz Gonzaga falou viu o que que o Luiz Gonzaga falou é cuidado hein é tem esses sites aí oferecendo negociação pra você quitar suas dívidas e tal não não vai não meu velho não vai não vai lá no do Serasa mesmo entra no do Serasa é pelo menos o troço é legítimo né você toma depenada boa mas é legítimo você sai você sai meio puxando uma perna mas pelo menos o trem é de verdade agora esses tem esse aí então a sua dívida é cinco mil é deposita cenzão tá limpo passa o pix passa o pix de cenzão pronto é a sua dívida era cinco mil você deu mais cem pro vagabundo e ficou por exemplo tem golpe pra todo lado gente tem golpe pra todo lado presta atenção bom dia tudo bem com você tudo bom Karina a rádio não tá funcionando aqui deixa eu mandar aqui deixa eu mandar aqui pra ela o link da rádio eu não vi que era isso que ela ia reclamar senão eu já tinha mandado vou mandar para você vou mandar para você enquanto isso vocês vão ouvir uma musiquinha quantas horas quantas horas quantas horas fala a hora Belarmino seis e vinte e seis agora seis e vinte e sete seis e vinte e sete é deixa eu o João Murilo João Murilo fala comigo João Murilo abre a sua alma bom dia bom dia Pascoal terça-feira tá ruim mesmo porque antigamente tinha um carrinho de rolimã na terça e na quinta agora só na quinta agora terça-feira é porcaria mesmo tem carrinho de rolimã é isso aí Pascoal aí ó não tem carrinho de rolimã no Mineirão na terça-feira proibiram eles cortaram proibiram o que foi que aconteceu que que não deixa você escorrer com o carrinho de rolimã lá deixa a molecada e os veios apaixonados que que é que esse povo arrumou que que eles arrumaram lá pra estragar o carrinho de rolimã na terça-feira é terça-feira já não vale porcaria nenhuma os caras ainda cortam o carrinho de rolimã ainda ah tomadão ah povo à toa oi Pascoal oi pão passou do ponto tem que ser mais caro você entendeu sabe por que gastou mais energia ou gastou mais gás tem que ser mais caro não é mais barato não é não Pascoal se não a conta não fecha no final do mês depois o Elber pega no seu pé aí você acha ruim passou do ponto passou do ponto não tá no ponto não tá no ponto acabou já era é ué tá doido tem que ser mais caro tem que ser mais caro não tem que ser mais barato mesmo errou o ponto errou o ponto é igual o motorista errou o ponto você vai ter que correr deixa eu ver aqui quem mais aqui o Torão antes de nós fechar aqui seis e meia nós seis e meia já ô Pascoal ali toma aqui já caminho do do ponto do Catapião Uber Black aqui na direção como é de prate né e só chuva viu Pascoal no Araxazão que também é sem dezembro aí também aquela chuvazinha chuvazinha derrubou barracão sabe que vai caindo sem muita força mas vai direto ali aquela garoa hora passa pra chuva hora garoa sem parar Uber Black não aguenta ontem ela já meteu aqui o Acanjiquil com o Swan rebentei só não tomei uma porque segunda-feira eu tô tentando ser uma pessoa melhor pelo menos durante a semana é porque final de semana não tá dando não mas durante a semana eu tô tentando e a aguinha caindo aqui fora ele pegar o Catapião e produzir né bom dia o toma todo tamo junto eu tô tentando ser uma pessoa melhor é ótimo tô aqui tentando ser uma pessoa melhor é meu Deus do céu eu vou te falar viu seis e meia agora seis e meia vamos lá vai não você não Vanessa programa do Pascual volta já programa do Pascual acorda aí acorda acorda o Fernando Ferreira falou que o Google também tem um um aplicativo é que é muito bom também é só baixar ó ó Fernando manda o manda o link dele aí o nome pelo menos qual que é vou pôr a turma pra correr atrás é vamos correr atrás é igual passou do ponto o ônibus passou do ponto você tem que correr atrás é o Wagner Costa bom dia Pascoal hoje hoje eu tô igual o João do Frango só o pó da rabiola aqui ah ah cheguei no hospital doze e meia da manhã levando o meu pequeno por causa da dengue acordei cinco e meia pra labuta faz parte bem que os boleto podia pegar a testada e afastar uns dias também né ah mas nem na pandemia meu filho nem na pandemia o povo na pandemia faz assim é é isso aí o preocupa depois é depois a gente preocupa com a economia mas mandava os boletos pessoal então aqui quando vocês quando vocês começar a preocupar manda o boleto aí não eles mandavam ah não isso aí tem que ser agora e tal é esse não não pode esperar não porque nós temos que pagar os financiários públicos aqui também ah tal da seis não pode não né é tem outro golpe aqui também deixa eu ver outro golpe gente o pessoal é criativo pra caramba quem que mandou esse aqui quem foi que mandou aqui foi o Altair Altair da Cabrita você recebeu 60 reais de volta na mas não retirou solicite o seu prêmio agora clique aqui ah 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 é boa tarde 249 conto foi acreditado na sua conta tá certo tá na na faça mas não sei o que que ganhe muito mais é não vou falar o que não porque senão entrega o que que deu é o dinheiro foi acreditado na sua conta você recebeu então você não não retirou o seu prêmio então clique aqui vai lá retirar agora esse é cada uma é cada uma o Luciano Trindade de Divinopri bom dia galera bom dia Pascual bom dia turma é o Cláudio Michelin de Itaúna que inveja aqui tá um sol pra cada um já um sol pra cada um aí Andrezão ó aí o André com o bagre ó uhuuu uhuuu aí pega hein nossa senhora o cara pegou um bagrezinho é pendurado no anzolo ainda um bagrezinho não tá fazendo fazendo a festa com um bago desse ah cheio de coisa é não um bagrezinho ó Michelin pô pelo menos vê se o cara pesca um peixe um pouco melhor é um bagozinho desse aí ele tá fazendo essa essa festa toma banho rapaz o que que é isso é que o carrinho é o seguinte terça-feira ela pôs pirralho né aí agora na quinta era pros marmanjos agora juntou tudo pirralho com marmanjos na quinta-feira aí ficou ruim eu achei que ficou ruim porque você não pode nem andar e você é pra uma criança que atravessa na frente o acidente queria que chama achado um caminhão uma carreta aqui deu um totó na bunda do outro carro aqui tá tudo agarrado ali pra trás do da performar ali pra trás da Sebastião de Brito da da se chama é Valdomiro Lobo Valdomiro Lobo tamo aqui tentando chegar tem uma chuva do caramba mas tá bom então vamos lá vamos traduzir aqui que o primeiro que ele tá com o som ligado aí no fundo é o primeiro que ele falou que o terça-feira era dia dos moleque andar de carrinho de hurimã quinta-feira era dos marmanjos ou vice-versa aí eles juntaram tudo na quinta-feira agora tem marmanjo e moleque tudo no ano um dia só aí tem hora que você atropela uns três moleque dá um strike joga uns cinco pra cima tem hora que os moleque perde a direção manda uns três véi pra cima e véi não pode cair não você sabe véi é um negócio complicado o que que mata véi o que que mais mata véi infarto e tombo eu já eu ando ah meu filho eu ando segurando pras beiradas tudo se não tiver corrimão eu não entro não não vou não vou não nem fudendo nem de jeito nenhum tem que ter corrimão porque senão o bicho véio escorregou e caiu quebrou a bacia pronto véi é o seguinte a bacia foi pro saco acabou você pode começar a fazer contagem regressiva dá não é e a segunda aqui é o acidente na Cristiano Machado perto da Vardomiro Lobo deixa eu ver como é que tá a situação lá Cristiano Machado com a carreta deu um totó na bunda de um outro carro aí garrou tudo é da Vardomiro é é ali entre o Vardomiro Lobo Saramenha né onde tá aquelas aquelas tapumes ali da obra é não tá aquelas tapumes da obra ali mais ou menos por ali isso aí hoje vai nossa ai 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 ó gente aqui ó pra vocês terem uma ideia a Pedro I a Pedro I com Antônio Carlos já tá agarrado desde agora a Avenida Portugal já tá agarrado desde lá do Santa Amélia já tá agarrado desde agora o bicho tá pegando pô tá chovendo né tá chovendo quem tem carro vai de carro não vai no buzum não porque né se não vai moiar então ele vai de carro aí tem carro pra caramba na rua esses dias meu Deus do céu ah pode sair adiantado de casa hoje que você vai passar raiva pode sair adiantado você vai passar raiva vai passar bastante raiva Fernando Ferreira mandou aqui é é o aplicativo chama-se socialradio.com.br socialradio.com.br também dá não esse não esse não esse aqui abriu direto o da coisa aqui tá bom é o o o o o o o o o que mais mata a véia é que é tombo e caganeira tombo e cagadeira tomou um tombo é o intestino desandou ah meu filho põe as barbas de moio porque o negócio vai complicar eu honestamente vou contar uma verdade pra vocês se não tiver um corrimão eu não chego tem corrimão pra subir a escadinha e tem ah então eu vou não tem não não vou não vou não a labirintite bate lá no meio do caminho imagina você tá chegando no meio do caminho bate aquela labirintite braba você sai quicando pra escada abaixo você sai quicando você vai quicando pra escada abaixo chega lá embaixo tem um monte de osso quebrado aí meu filho aí lá pra largar é largar é um negócio é complicado é complicado o Wagner Costa falou que a Pedro I tá tudo agarrado vou começar a sair ontem pra ver se eu chego hoje tem muito carro na rua tá não ontem bicho falar em sair ontem ontem eu eu pra chegar lá pras bandas do Água Branca que é ali né depois do Seasa pra quem tá indo na 040 né é eu ontem passei pelo pela Pampulha entrei na Pampulha subi ali aquela avenida que tem o shopping contagem né é aquela avenida ali que é chata pra caramba que é lotada de quebra-mola não sei pra que tanto quebra-mola a porrada de quebra-mola sinal não rende não aquela avenida não rende não esqueci o nome dela aquela avenida ali não rende não não vai o negócio eu vou te contar uma verdade é o Gustavo não eu já ouvi falar desse troço mas né Vera Cruz mas nunca passei por lá não diz que é perigoso ali que a estrada é ruim demais né não ah tá com asfalto novo ó vamos dar uma pesquisada ontem mesmo tava conversando com o Cláudio aqui o Cláudinho aqui o locutor né o nosso novo parceiro é tá com asfalto novo lá agora é vamos dar uma pesquisada aí de repente nós em desembestos ali pra aquele meia fora vamos sair lá em não chama lá em Neves né vamos sair lá em Neves aí pega o povo da saidinha ah 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 era quatro quilômetros de terra agora já tá asfaltado os quatro quilômetros de terra é porque o que eu sabia que ali a estrada era ruim demais é tinha um um dentista lá na ali no do no São Francisco naquele posto de saúde do do bairro São Francisco ali é perto do viaduto São Francisco ele passava por lá ele passava por lá mesmo com a estrada ruim mas ele mesmo falava só eu passo por lá mas é muito ruim é muito ruim agora tá no asfalto mas vamos dar uma pesquisada aqui quem sabe né não quem sabe o Renato de Mário Campos peraí só um pouquinho Renatão é deixa eu ver que tem que cumprir tabela aqui vamos cumprir tabela aqui daqui a pouquinho o Renatão de Mário Campos peraí um pouquinho o Gustavo eletricista tá dando umas ideias aqui quando você for embora passa por lá como é que é Vera Cruz Santa Cruz de Minas eu tava olhando aqui como é que é tem a estradinha e você sai lá em Ribeirão das Neves aí saindo em Ribeirão das Neves né passa ali pelos fundos tem que botar um GPS porque senão perde né Vera Cruz de Minas senão perde é eu chego dentro de Ribeirão das Neves e agora pra que lado que eu vou aqui tem um lado pra Venda Nova e outro lado pra 040 né é pela 040 fica mais perto Inácia de Carvalho eu sempre vejo aquela placa de Inácia de Carvalho ali eu nunca soube pra onde é que ia dar esse trem agora eu vi sai antes de Veracruz de Minas ali é Santo Antônio da Barra Veracruz de Minas Pelopor aí você sai de dentro de Pelopor vai por lá né é ali pelo parque de exposição ou Gustavo sai ali pra trás e vai embora e racha fora uai não é ruim não já que tá asfalto na terra nós não ia não na terra nós não ia não é é aqui então é saindo ali atrás do como a gente chama do parque de exposição aí como diz o o o o paulista siga as placa meu siga as placa só que aqui você não acha placa nenhuma pra você seguir elas e no Rio de Janeiro dá pra andar bem seguindo as placas você segue as placas que você vai o Helder lá de Itaúna mandou uma foto do céu lá aqui Pascoal olha só o sol pra cada um que o Michelin tá falando aqui tá chovendo desde ontem aqui é só chuva só chuva tá vendo o Renato não o céu o tempo tá fechado mesmo Renato de Mário Campos abre seu coração Renatão fala Pascoal que velho igual garrafa se cair quebra é é você fala o seguinte a chuva é boa mas minha areia foi toda embora com essa água meu irmão tudo lá na rua pega a pá vai lá juntar a areia outra vez a areia não tá barato não o metro cúbico de areia a última vez que eu fui comprar eu tomei um susto você comprava areia né era areia e brita o preço do metro cúbico de brita de areia era um preço bom dava pra você pagar e tal a última vez eu tomei um susto que eu quase saí correndo do depósito foi quanto cento empurrado que isso gente meu deus do céu o troço é agora é ouro não é brita não é ouro que que é isso ô fiúza Pascoal aqui é o que mais mata velho é queda coice caganeira meu deus do céu eu tenho que tomar cuidado eu tenho que tomar cuidado com queda com queda eu já tomo cuidado com os corrimãos se não tiver corrimão eu que to correndo ou corrimão ou eu corro é eu já falei aqui da da Pedro Primeiro já né do Wagner Costa já o Paulo Fraga o Paulo Fraga mandou aqui ó de hoje pra trás eu parei de beber de hoje pra trás eu não bebo mais de hoje pra trás eu não bebo mais é ô Pascoal o Torão passa por lá é por Veracruz e Santa Cruz essa cruz aí de mina passa por lá aproveita e toma um café com o Cabuloso ah não 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 na hora que eu passar por lá ele já já foi embora já ó com a graça de deus ele já terá ido embora já há algum tempo com a graça de deus deus é pai deixa é não opa tomar café com o Cabuloso opa o que que é isso João Murilo ô Pascoal eu só bebo dia de feira segunda-feira terça-feira quarta-feira sábado e domingo é feira livre é sábado e domingo você vai na feira aqui aqui mesmo tem uma feira pra você ir lá muito bem deixa eu ver aqui o que mais que nós temos o que mais que nós temos ah hoje é terça-feira hoje é terça-feira vai meu filho anda aí hoje é terça-feira hoje foi segunda hoje é terça é boa essa é boa essa é boa ontem foi segunda hoje é terça não tem mais nada pra falar de terça-feira só que é hoje é terça-feira vou passar pelo caminho de lá pra ver se essas estradas diferentes era bom você pegar com alguém que você conhece né eu vou ficar perdido por lá vou voltar só no sábado que eu apareço aqui outra vez hein é você vai ali pro parque de exposição deixa eu ver aqui eu tava vendo o mapa aqui mas o marrom menos o mapa é você vai ali eu vou pegar o de como é que chama que eu tô tô vendo o da Muvit eu vou pegar o o Google mesmo que o Google que é melhor pra ver essas coisas aí sai é como é que chama você sai atrás da exposição aí Santo Antônio da Barra passa por dentro de Santo Antônio da Barra pegam as estradinhas um monte de curvinha que o carro tem que ser maleável o carro tem que ser igualzinho esses ônibus do Móvis sabe é que quebra no meio assim é tem umas curvinhas aqui que se o carro não quebrar no meio não passa não é duro é duro aí vai passa lá em Santa em Vera Cruz de Minas ô ô Gustavo quantos dias que dá pra chegar lá em em Vera Cruz não aqui no mapa aqui tá longe pra encardir velho tá longe pra encardir Vera Cruz de Minas aí depois você anda mais um tanto mais umas curvinhas daquelas que o carro tem que dobrar no meio senão não vira aí você anda mais um pouco aí já tá chegando em Ribeirão das Neves aí já tá na você já tá nos fundos de Ribeirão das Neves é é no de Ribeirão das Neves aí entra passa por dentro da cidade inteirinha nossa senhora aí chega ali no centro quando chega ali no centro eu sei onde é que eu tô antes de chegar no centro eu não sei onde é que eu tô não eu tô perdidinho é depois que chega lá no centro de Ribeirão agora com essa chuva será que eu vou será que eu vou arriscar logo hoje no dia de chuva não era melhor ir arriscar num dia que tiver seco não acho que era melhor né não é dia de chuva se arriscar fazer um caminho novo em dia de chuva bom vamos pensar depois de lá você passa Ribeirão das Neves aí entra né nós saímos no bairro Alterosa no bairro Alterosa nós estamos na como é que chama na 040 é a rodovia Juscelino Kubitschek pois é aí passa ali no bairro Samarino Seasa hein tá tô em casa depois do Seasa tô em casa passou do Seasa tá em casa passou do Seasa tá em casa ô trem arrumado nossa mãe sete horas já vambora programa do Pascoal do Pascoal